Você se lembra dos casos, dos procedimentos estéticos, que tiveram problemas? Uma das pacientes, inclusive, foi parar na UTI. Pelo menos sete casos, se eu não me engano, que a polícia conseguiu identificar. Então, a polícia já tem em mãos dois laudos que revelam as causas dessas complicações. Pathy, conta pra gente o que a polícia sabe até agora, com base nesses laudos. Pois é, Manu, são sete casos, sim, sete vítimas que procuraram a polícia. A maioria daqui de Goiás, outras de fora do estado também. E a gente vai trazer a atualização, então, desse caso com a delegada aqui, Emília de Podestá. Delegada, conta pra gente o que se sabe até agora. Existia ali alguma suspeita de contaminação cruzada, algo que tivesse alterado esse produto. O que se sabe? Esses laudos já informaram sobre isso? Bom dia. Bom dia, bom dia. Bom, o que os dois laudos que nós recebemos até agora nos informam? Que as amostras que foram apresentadas pra polícia civil, elas tinham duas qualidades, né? Aquelas que foram trazidas pelas profissionais e aquelas que foram trazidas pela empresa como amostra controle. As amostras trazidas pelas profissionais tinham parte delas já aberta, né? E preparada pra utilização e parte lacrada. Em todas as amostras apresentadas pelas profissionais, tanto as abertas quanto as lacradas, foi constatada a presença de uma substância que não consta da bula. Que no caso do Harmony Filler seria anafasolina e do apiglúteo seria lidocaína. Essas duas substâncias não constam na bula, então em tese não poderiam estar ali. Então o que a gente sabe até o momento? Que como ela existia, inclusive nas amostras fechadas, essa substância veio junto, já pronto, no produto. Não é alguma coisa que pode ter sido colocada pelas profissionais. Agora, essas substâncias podem justificar esses sintomas que elas tiveram? Bom, a princípio, esse laudo foi feito pelo Instituto Criminalístico, que menciona ali complicações possíveis. Essa resposta definitiva vai ser dada pelo IML, que receberá esses laudos e fará o cruzamento das informações dos prontuários das vítimas com essas substâncias que foram encontradas. A gente lembra que todas receberam o mesmo produto, da mesma marca, do mesmo lote, inclusive que tinha ali o pedido de suspensão pela Anvisa, né? A Anvisa pediu a retirada desses lotes, você tem que apertar essa questão. Então, existiu um questionamento da empresa no sentido de que o produto possuiria esse registro. Ainda no dia 8 de julho, a Anvisa suspendeu completamente esse processo também, porque a caixa deveria vir o nome comercial, que deveria coincidir com esse registro da Anvisa. E nesse caso não era o que estava acontecendo. Eles podem responder por quais crimes se ficar comprovada aí essas questões todas? Bom, se ficar comprovado que de fato essas amostras, esse produto está sendo fabricado com essa substância que não poderia constar no rótulo, sem o registro da Anvisa e que teriam causado essas lesões corporais, então a empresa e a indústria responderiam, além do crime contra a saúde pública, pelas lesões corporais graves. Em relação às esteticistas, né? Também era investigado se elas poderiam estar fazendo essa aplicação desse tipo de produto. O que se sabe até agora? Bom, o que se sabe é o seguinte, todas as esteticistas já foram ouvidas, nós temos um perfil bem diverso. Nós temos desde aquelas que têm muito pouca qualificação até profissionais que têm nível de mestrado. Então o que a gente percebe é que a qualificação dos profissionais não fez a diferença nos resultados, porque todas as vítimas tiveram o mesmo tipo de complicação. O que nos leva a acreditar e aguardar o laudo do ML no sentido de apontar se foi realmente o procedimento que foi feito por elas, que é muito semelhante em todos os casos, ou se é o produto. É certo falar que houve fraude nesse produto por parte da empresa? Porque foram várias questões ali, desde a numeração do lote, né? Que é o mesmo para alguns produtos, para vários produtos de datas de validade diferentes. A questão também dessa substância encontrada nele. É correto falar que houve fraude? Ainda é muito prematuro para dizer que houve fraude por parte da empresa. O que a gente sabe até o momento é que a amostra que foi apresentada pela empresa é a única que não possui essas substâncias e é a única que não possui aquele pequeno manual que foi mencionado por todas as profissionais e que consta apreendido nos autos. Tem um próximo passo da investigação que mais procura se apurar aí? Sim. A criminalista agora vai fazer a quantificação dessa substância em cada uma dessas amostras, para que a gente possa saber com clareza se se trata de uma contaminação cruzada na indústria e aí o responsável técnico, o farmacêutico dessa indústria se responderá pelos crimes ou se foi de fato colocado nessa fórmula sem autorização e sem constar na bula. A empresa tinha dito anteriormente que faria a retirada desse material de circulação. A polícia sabe se isso foi feito? Bom, o que a gente teve até o momento foi que todas as profissionais que nós fomos ouvindo mencionaram que fizeram a entrega desses produtos. Aqueles que não foram entregues na delegacia foram entregues para a empresa. Tá certo. Muito obrigada pelas informações. Manu, a gente vai seguir acompanhando esse caso, né? Como a gente disse anteriormente, foram sete vítimas, algumas ficaram em estado grave, chegaram a ser entubadas aí por um período e a polícia quer saber de fato o que aconteceu e punir então os responsáveis por tudo isso. Eu volto com você. É, porque seria um procedimento simples, né, Pathy? Um procedimento que muita gente faz hoje em dia, um procedimento que... A gente não pode banalizar o negócio, a gente não pode falar que todo mundo faz, que é uma coisa tão simples assim. A partir do momento que você injeta alguma coisa no seu organismo, que é uma substância e tudo, existe um risco sim. Então, assim, tem que haver esse cuidado, tá? Sempre na escolha do produto, do procedimento, a região do corpo que vai ser feito, o local em que vai ser feito, né? A estrutura física que tem aquele local. Caso dê alguma complicação, dá pra te dar um suporte, o profissional que está fazendo. Mas não é algo de outro mundo, então é um procedimento que o mercado está acostumado já a fazer, né? Então, assim, não deveria ter provocado tanta complicação, como a delegada disse. Inicialmente, houve a suspeita de que a maneira de usar e de fazer o procedimento poderia ter sido errada, mas há agora uma suspeita maior de que os produtos tenham sido, de fato, adulterados. Se é que a gente pode dizer assim, como a Pátia acabou de perguntar pra ela. Claro que precisam de mais laudos, né? São agora dois laudos até agora. São sete casos investigados, pelo menos, tá? Isso fora outros casos que podem não ter chegado ao conhecimento da polícia, que talvez não tenha dado tanta complicação. Mas uma das jovens chegou a ser entubada, chegou aí pra UTI. Os médicos até acreditaram que ela pudesse ter complicações e sequelas que jamais seriam revertidas. Mas, graças a Deus, ela está bem e já está em casa. Obrigada, Pátia, pelas informações. Claro que nós vamos continuar acompanhando tudo com a polícia, tá bom?